E aí família, tudo certo? Espero que sim, graças a Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje conferindo a nova atualização do Battle Prime Para quem nunca ouviu falar desse jogo, quem é novo no canal Esse é um jogo de tiro em terceira e primeira pessoa, um TPS e um FPS É um jogo muito bonito, ele é desenvolvido com a engine da NVIDIA PSY É bem legal o jogo, quem quiser baixar, o jogo está disponível na Play Store e na Apple Store do Brasil Fiquem à vontade aí, porque façam o teste, o jogo é bem bacana Bora para as novidades Primeira novidade aqui, eu já cheguei a mostrar isso em um vídeo anterior Eu joguei uma versão de teste do Battle Prime É essa qualidade aqui, Quad HD Galera, o jogo fica muito bonito Esse jogo é bonito, mas com essa qualidade aqui, no máximo, meus amigos, é coisa absurda Outra novidade é em relação aos Primes, que são os personagens, e também armas Agora é possível comprar os acessórios das armas utilizando a moeda gratuita do jogo Anteriormente você jogava com a arma, subia de nível ou também podia usar os cartões XP Até conseguir liberar os acessórios, agora não precisa É só comprar o acessório que você quer, com essas moedinhas que ganhamos jogando O lado ruim disso é que os cartõezinhos de XP Que era utilizado para subir o nível da arma Para pegar os acessórios, agora é utilizado para melhorar o dano das armas Quando clicamos aqui em estatística de armas Aparece aqui, melhore o nível da arma para aumentar o dano que ela causa Então para aumentar, melhorar o nível, subir o nível da arma Tem que ter cartãozinho XP E esse cartão aqui, ganhamos ele fazendo algumas missões Também tem aqui o gratuito diário Mas também dá para comprar o cartão com dinheiro Então se torna aí um jogo Pay to Win Não sei o tanto que isso afeta no jogo Tem que testar e tal Mas segundo eles, não afeta o jogo Vamos ver na prática depois, tá bom? E anteriormente não era assim Não sei porque eles mudaram Eles acertaram de um lado, que é a questão dos acessórios Porque dá para comprar aqui, 25 mil moedas e tal Então é bem mais fácil do que você ficar jogando, 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 jogando E demora muito, anteriormente demorava muito para subir o nível da arma Você pega o acessório, agora é só comprar de boa Mas o ponto negativo é essa questão do XP aumentar o dano Tá bom? Outra coisa também é os plugins São os plugins Os plugins, eles são semelhantes aos perks do COD MOBILE Vantagens É a mesma coisa Cada plugin dá uma vantagem para o personagem Também é possível comprar os plugins com as moedas do game Tá bom? Prime são os personagens Vamos aqui a gameplayzinha agora Por um lado ficou legal Por outro lado ficou ruim Tem que usar XP para aumentar o dano da arma Aí é complicado, né? Acerta de um lado e erra do outro Vamos embora aqui com essa partidinha Vocês vão ver que tá muito bonito Agora na parte gráfica, na qualidade Esse jogo tá sensacional Muito bonito mesmo Tem bastante gente jogando Não só daqui, mas como pessoas de fora Porque eu acho que mistura servidor Tá aí o quê? Modo controle? Hum... Modo controle é complicado porque você depende muito do time, né? É como se fosse zona de conflito do COD MOBILE Lembrando, esse jogo aqui é tanto terceira pessoa como primeira pessoa Você escolhe que você quer jogar o modo Eu vou mudar para a primeira pessoa E é bem da hora Se eu colocasse um FOVzinho maior Pô, esse jogo ia ficar muito top O modo Battle Royale Enfim Ia ser GG, cara E aí, vão cair, filhão? Caraca, resistente é você, hein? Nossa senhora, toma Meu covei bruto aqui, hein? Rapaz, acho que eu tenho que... Carinha malandrão ali, ó Aqui também tem, dá uma volta Se orienta aí, legal Nossa, tá tudo lá atrás Dá a volta, quer ver? Dá a volta, ó Seguei uns três, mano Três, falei, falei Opa, que tá voltando, tá respaw Respaw Ah! Ah, tava com a habilidade ativada, velho Nossa, ela já era É, mano, é muito maneiro esse game, mano Pô, se tivesse mais brasileiro jogando Mais players Vai ser bem interessante Que isso, paizão? Tá no gás, hein? Sama aí, hein? Tá na pressão, hein? Já me deletou Só mirou E mandou delete Bruto, pô Bora, tchê, mesmo Morrer Esse aqui tá puxado, hein? Cara, tom, tom Pô, esse ponto não muda de lugar não Mudou, boa Ah, ficou no red glitch, mano Vai dar pra pegar o ponto, bora Pô, chegante Ó, tu morre, filho Ó, tu morre Vou ficar só aqui no ponto, ó O cara é esperto Ele sabe jogar, tá? Ele é malandrinho Ele fica no red glitch, mano Ele é malandro Ah lá, ele é malandro, ele é malandro Tem uns caras que é malandro Ele fica só naquele red glitch Quando fica só a tampa do coco pra fora Só o crânio do cara É o red glitch Aí é difícil de acertar Ele fica só naquela posição ali Só ele fazendo a boa Nossa senhora Foi deletado Bora aqui Vou ficar em encostar, não Pra lá, é pra lá, doidão Adeleto Vou tomar esse ponto aí, vamo Ah Não Nossa Boa, aí. Caraca, essa foi? Tinha uns caras chatos do outro lado ali, hein? Vou fazer aqui pra você, ó. Ó. Vamos mais uma que tá legal, hein? Quanto é que eu fiz? Nossa, 23 baixa, mano. Bora, caiu. Dominação, hein? Let's go. E mapa que é bonito também, da hora. Vou jogar uma terceira pessoa pra vocês que curtem também terceira pessoa. Verem e assistirem um pouquinho. Como é que é a terceira pessoa? Bora, recapturar o A já. Tipo, pra pegar aqui o B, que tá virando aqui, ó. Tinha de snipe, hein? Nossa senhora! Nossa senhora! Agora o cara sambou ali, hein? É, se meu time tá jogando fino, hein? Luminou as três áreas, mano? Perdemos os três pontos? Perdemos os três pontos. Ai, não. Nossa, tomei na hipada. Nossa, pico legal. Bateu, hein, pai? Vou lá no ponto A, mano. Tá ouça, hein, mano? Tô ficando contra dois, três caras aqui, mano. Meu time não tá pegando ponto. Não dá pra nem pra avançar lá no ponto, mano. Vamos pegar esse ponto aí, mano. Que o cara tá encostando já na pontuação. Ó, vou pegar o B, o cara vai pegar o C, ó. Vou lá no A, gosta da canela. Nós temos que... Ah, mano. Ah, meu time tá buscando. Nossa senhora, esse Red Glitch mata legal. Esse Red Glitch mata legal. Tem que pegar essa B. Bora, bora, dropa, pula, pula, pula. Ganhamos. GG. Ganhamos. Hehehehe. Caraca, estava salgado também. Então é isso, pessoal. Esse é o Battle Prime. Recebeu essa nova atualização. Uma parte foi boa, outra parte foi ruim. Então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal do Canal da Folha dos Prêmios Games. Até a próxima. Fui, falou, muito obrigado. Valeu.